Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast, só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts, se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes e ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Tá indo pra algum lugar, o cara mandar agora, você tá lá, você arruma um jeito de mandar alguma coisa pra ele? Mando? Não tem hora, gente. Pô, tá falando, hoje eu tive um bom problema no trabalho, tem como mandar um peitinho aí só pra a gente ficar feliz? Tomando a peitinho. Que coisadinha. É assim? Isso é legal demais hoje, Didi. Isso é legal demais, cara. Não, lá a galera gosta de mim porque eu interajo pra caramba com todo mundo. E o cara quer ouvir o nome dele também, né? Ele gosta, ele gosta. Tem os, as meninas também fazem, né? Tem as coisas que são mais exclusivas e o que mais pedem é pra chamar nome. Ah, é? Ele quer se sentir próximo da menina, assim. Puta, Didi, ela fala assim. O nome, alguém que você é tarado, eu vou falar seu nome. Legal demais. É uma punheta personalizada, Didi. Ó, mas me falaram ontem, até eu fui gravar com um casal homenagem e o casal falou assim, cara, tinha um site que a gente pedia pra dar feliz aniversário. Aí era ou um árabe falando feliz aniversário ou uma mulher pelada e tal. Eu falei, nossa, isso aí é o que eu faço. Às vezes a galera vem, pede alguma coisa pra mim. Nossa, já pediram cada coisa engraçada. Tem o quê? Por exemplo, olha só. Desculpa, Matheus. Eu vou ter que falar isso. Fala, fala. Vem pra ter vários Matheus, né? É. Mas olha só, ele pediu, eles iam pescar. E aí ele pediu um áudio pra mim. E era mais ou menos assim. Uma voz sexy. Oi, pessoal de Jacinto Pinto. Uma boa pescaria. Eu tô aqui com a minha amiga Piranha, Pirarucu. Gente. E por aí. E por aí. Olha. Ele mandou esse texto. E eu tive que fazer. Que maravilhoso. E pagou bem. Pescaria gostosa, Didi. Porra, que pescar que nada, velho. Puta, Didi. Que pescar o caralho. Aí você vai pescar, no fim você... Mano, vai ficar batendo punheta na beira do rio, né? Com a vara na mão. Gostoso. É a vara na mão. É a grande ilusão da vida. Mas o... Lá em Floripa, você tava lá, gestão de pessoas e tudo mais. Quando é que você falou assim, cara, eu quero tentar um negócio diferente? Então, na verdade, eu comecei a gostar de fazer isso. De me mostrar e tal. E aí quando eu vi que tava dando mais dinheiro do que o meu trabalho. Aí eu falei, não, peraí. Alguma coisa não tá certa, né? Tá errado. E assim, até demorei um pouco mais pra ganhar bem, de verdade. Porque eu tava trabalhando em duas coisas. Aí tava muito difícil. Você tinha que se dedicar, né? Não, ou eu me dedico total aqui e vou ser feliz pra caralho. Aí eu saí da empresa. E a galera da empresa sabia que eu tava fazendo. Então, isso que eu ia perguntar. Sabia, porque tava uma coisa muito legal, cara. Assim, eu não esperava, né? Que desse certo. Você faz atendimento também ou não? Então, semana passada eu comecei a tentar fazer atendimento em Florianópolis. Mas nessa época você não fazia? Era mais a partir de conteúdo? Só conteúdo. Tá. Quando você começou a produzir esse conteúdo, você falou que a galera sabia. Como que eles sabiam? Você contou ou chegou pra eles? Não, não. Eu falei. Eu falei porque são pessoas que gostam de entretenimento já. Tá. E ia aparecer. Aí eu já dei uma contadinha. Eu falei, não. Ó, galera, eu tô fazendo umas coisas aí. E às vezes eu ia fazer atendimento no centro de Florianópolis. E eu usava a sala do médico pra fazer os vídeos. Caraca, se ele chega lá. A minha ingerente vai me matar agora que eu tô contando uma coisa que... Ah, se não trabalha mais lá, agora já era. Dá nada. Caramba, fazer o vídeo. Se papai Nicolau maravilhoso. Eu já botei jaleco dentro da sala um pouco... Tipo assim, ó. Eu vi assim, ó. Falta 40 minutos. Beleza. Então, vambora. Vai dar pra fazer. Aí eu... Jalequinho e tal. Pelada por baixo? Aham. Imagina se o médico chegar. Ai, o médico era muito gato, hein? Eu ia adorar. Nunca tentou nada? Que médico gostoso. Nunca tentou nada. Puta, que médico panguão. Imagina, querido. Mas era mais velho? Não, ele era novinho, novinho. Normalmente o médico que trabalha em medicina do trabalho eles são mais novinhos mesmo. Tá. É, imagina ele chegar lá só com a ventalzinha. Porra, velho. Difícil aguentar, hein? Puta. É que se é um ginecologista vai pensar, puta, trabalho de novo. Normal, normal. Os outros não. Tá louco, Didi. Mas medicina do trabalho não é o que ele espera. É mulher pelada ali, né? E, mano, a Lana sabe fazer porque essas coisas mexem muito com a cabeça. Didi, mostrar um peitinho na 25 de março, vestida de médico, essas coisas aí, Didi. É loucura. E, bom, e aí você tava lá produzindo seu conteúdo e ainda dividindo o seu tempo. Não precisa falar valores, tá? Mas, comparativamente, quantas vezes mais... Era o seu salário, assim? Você ganhou quantas vezes mais o seu salário? De cara. Caralho, gente. Muito. Tipo, sei lá. Diferença de... Dez vezes, sei lá, o seu salário, sei lá. É. Tudo isso. É, ou... Eu acho que umas sete vezes mais, né? Meu Deus. Não dava pra ficar no trampo mesmo, né? Não dá. E não se dedica no total. Imagina depois que se dedica. Só que o que que acontece? Eu ia muito bem e depois ia muito mal um mês. Por causa dos dois trabalhos. Ah. Aí eu falei assim, não, eu quero sempre bem. Quero sempre os sete, dez vezes mais. Isso, isso, exatamente. Aí pronto, aí fechou tudo. Eu contei pra minha gerente, falei, ó, seguinte, não vai dar mais. Ela tentou te segurar? Tentou, tentou. Você mostrou, falou, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha esses valores aqui, minha filha. Não dá. Ela não chegou a me oferecer muito mais, né? Tá. Mas ela falou, cara, eu não acredito que tu vai, mas vai com tudo. Ela falou... Vai, vai que vai dar muito certo. E deu. E deu. Tá dando, né? Cara, que doideira. Isso é muito legal, corajosa, hein? Coragem, tem que ter coragem. Não, mas apesar que olhando lá sete vezes mais... Me encorajaria bem isso daí também, viu? Eu falo, porra, velho. Não, quem gosta realmente de fazer é legal, cara. Porque é muito gostoso mexer com o tesão das pessoas. Sempre falo, tesão não mente. Se sentir desejada. É muito bom. A gente muda total. Pra autoestima também, né? Todo dia tem os caras lá, nossa, você é maravilhosa, você é gostosa, você não sei o que, imagina, deve ser ótimo, realmente, pra autoestima, quem gosta disso, né? Imagina. E vamos lá, e como é que foi? Vamos falar do caixadaço, agora. Ai, ai, ai. Pra quem não sabe, o caixadaço... Não, não, você vai explicar. O que que foi o caixadaço? Como é que você teve a ideia e como é que foi essa organização lá? Então, ó, eu vou ser bem sincera mesmo. Eu tava bem no início e queria me promover de alguma forma também, né? Causar. É. E aí, o que que eu pensei comigo? Cara, eu vou chamar a Jai, que já era muito estourada. Sim. Ela é bem conhecida. A Luísa é muito minha amiga e também já era bem estourada, né? E a Butine, eu ainda não conhecia ela, mas eu achava ela lindíssima, sabe? E eu gosto do jeito que ela fala também. E outras meninas que eu chamei, eu gostava muito do trabalho porque eu assino o Olifan de algumas meninas. Ah, é? Mas você assina pra quê? Eu assino pra olhar o trabalho e ter ideias também. Enfim, várias coisas. A Maikele é uma que eu assino dela. Porra, a Maikele, a Maikele é o trem mais engraçado que tem, cara. Eu assino, gente. Eu seguia, eu comecei a seguir a Maikele depois do negócio do Grêmio. Sim, sim. E eu vi aquilo lá, deu uma puta repercussão e fui seguir ela. Aí eu, meu, eu fico vendo ela, eu não assino, mas eu sigo ela no Instagram pra dar risada. Sim, sim, sim. Do jeito que ela fala. É muito divertida. Eu conheci ela pelo áudio, pelo áudio lá do truco. Do truco. Aquilo foi pra todo lugar. Eu achei muito bom, achei muito bom. Viralizou. Mas aí, então eu decidi chamar as meninas. Aí eu chamei também umas outras três meninas que eram muito legais. Só que a gente foi pra curtir real. A gente tava bebendo e, como vocês sabem, namoradas das meninas foram e tal. Então elas começaram a filmar e a galera parar do lado, as outras lanches e... Mas calma aí, a promoção que você queria não era fora dali? Era uma... Você não tava ali pra produzir conteúdo? Eu tava pra produzir conteúdo. Tava, tá. Mas eu quis sair com as meninas que eram legais, né? Sim. Que já entendiam do ramo que... E todas queriam produzir o conteúdo também. E todas queriam produzir o conteúdo. E todas toparam na hora. E aí, a gente precisava de uma... Eu tinha uma lancha muito cara. E quem conseguia uma lancha com preço ótimo foi a Butini. Ela é a véia da lancha. Ela é a véia da lancha. Caramba. Aí a gente falou, não, fechou. É que eu não tinha uma lancha, senão eu emprestava. Eu dava. Eu pagava. Eu dava a lancha. Eu pagava pra vocês fazerem isso. Bota no nome das meninas. Só me manda imagens. Aí quando a gente chegou lá, foi uma bagunça, gente. A gente viu. Até de noite. A bagunça foi longe. Eu falei, gente, vamos embora, gente. Calma, eu tô toda aqui. Já. Você tava o quê? Muito colda. O que que é isso? Molhada pra caramba. Porque imagina, era a buceta pra todo lado. Nossa, eu queria falar isso um dia. E peitinho, e peitinho, e peitinho que eu não aguentava mais. Era um bucetódromo. Quantas meninas eram? Era umas cinco, seis não? Era mais? Seis, seis. Seis, isso. Mas como que é, mano? Imagina seis mulheres. Imagina, Didi. Imagina. E tinha um marujo lá, né? Que era o cara da... Sim, o cara que tava... O cara ficou louco. Cara, a real é que o cara tava concentrado lá. Ele fez churrasco pra gente no final e tudo. Ele foi gente fina. Tem que se concentrar muito. Concentrado, concentrado. Esse maluco aí, ele olha... Tem que se concentrar muito. O profissionalismo põe a foto dele, mano. Irmão. Que profissional, Didi. Comprei o fucking fight back.